então meu papo hoje é com a galera que trabalha como social media como freelancer galera que vende pra agência galera que tem clientes então a gente vai abordar um pouco de tudo então é o seguinte como é que a gente vende o serviço de social mídia o serviço de gerenciamento de redes sociais para quem não é social mídia e quer saber o que que faz um social media social media ele produz conteúdo personalizado para uma empresa para uma pessoa então produz conteúdo que é conteúdo em texto conteúdo imagem pode trabalhar com editor de vídeo com edição de vídeo então quais redes sociais o social media gerencia qualquer uma pode gerenciar facebook pode gerenciar instagram pode gerenciar twitter pode gerenciar canal do youtube pode gerenciar não sei me dei ideia de rede social mas pode gerenciar qualquer rede social tá nós aqui na like nós trabalhamos não não gerenciamos twitter nós utilizamos muito o youtube nós utilizamos muito o instagram e o facebook então é a gente chama da santíssima trindade das redes sociais que são essas três que é o principal mas a gente também usa blog então os blogs dos nossos clientes é muito forte são a gente procura fortalecer muito é o blog né através de artigos imortalizando o que eles têm a dizer nos artigos e então esse é o nosso trabalho mas como é que eu comecei isso eu comecei como social media então era social media freelancer de agência comecei a ter uns clientes comecei a levar clientes para as agências comecei a atender clientes que eu gosto de vender eu gosto de solucionar o problema das pessoas então foi essa minha trajetória e eu aprendi muita coisa aprendi principalmente como é que a gente vende esse trabalho é isso que eu quero passar para quem está começando porque eu sei que são muitas dúvidas e eu sei que quando a gente está começando numa atividade a gente fica inseguro certo né isso não é verdade então assim primeira coisa que a gente tem que entender e é o primeiro erro que eu já cometi muito e eu vejo pessoas que estão começando também é cometer esse erro gente o primeiro contato com o cliente entrou em contato com vocês e vocês vão lá fazer uma reunião ou faz uma reunião online para dizer como é que é o trabalho de gerenciamento de redes sociais para para o que você tá fazendo porque assim ó o maior erro que uma pessoa comete na hora de vender um serviço para o cliente é ir lá vender o serviço para o cliente não é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai atender um cliente para mostrar o nosso trabalho de social media é igual a mesma coisa quando a gente vai no médico vocês já foram no médico e o médico começou a falar olha eu tenho a cirurgia tal mas eu tenho também a cauterização tal mas eu tenho essa lista aqui de remédios então para ti vamos ver porque eu acho que esse combo que sem vocês falarem nada não o social media é um médico é igual médico ele precisa entender a necessidade do cliente a dor do cliente a gente tem que conversar com o cliente e não explicar nada não apresentar como não dizer como é que a agência funciona não é isso que a gente tem que fazer a gente tem que ouvir o cliente então qual que é o objetivo da primeira reunião a primeira reunião é fazer uma anamnese o que a gente chama na área da saúde de anamnese eu vou só perguntar então eu vou chegar para o cliente a primeira coisa que eu vou dizer vim aqui para entender o teu negócio e saber e entender também como é que o meu trabalho pode ajudar o teu negócio a despontar nas redes sociais quando você falar isso para o cara o cara desmonta então você então ele me diz ah então como é que funciona a tua agência não eu que quero saber como é que funciona a tua empresa para saber como é que eu vou fazer tu ganhar dinheiro através das redes sociais é esse o teu papel como social media você tem que ir lá para entender o cliente então a primeira reunião você não vai com combo você não vai falar de se você vai ouvir você vai perguntar e você vai estimular esta empresa ou esta pessoa a jogar para fora tudo que ela tem tudo que ela espera tudo que ela quer pelo que ela já passou como é quem é que administra as redes sociais dela onde que ela está que qual o tempo que ela está fazendo isso o que que já aconteceu quais são os clientes que ela captou pela rede social enfim você vai bisbilhotar a vida e esta pessoa nesse momento a pessoa que estiver conversando com você seja representante de uma empresa ou seja um uma pessoa que vai que é a pessoa o especialista que você vai trabalhar suas redes sociais ele vai criar confiança em você porque ele vai se abrir para você então a gente confia no médico que ouve a gente não esqueçam dessa informação certo se a gente vai numa consulta médica ela dura três minutos e a gente sai com uma receita a gente não confia tanto quanto o médico que conversa uma hora que pergunta do dia que a gente nasceu até o dia de hoje então precisamos interpretar esse cliente essa missão da primeira conversa certo bom aqui na like a gente costuma antes da primeira conversa a gente manda briefings para o cliente e para que que a gente manda briefings porque daí a gente já checa as redes sociais a gente já conseguiu olhar o canal do youtube a gente já fez um raio-x desse cliente mesmo antes de conversar com ele então se vocês tiverem essa disponibilidade é interessante também e como é que a gente faz isso como é que a gente pega essas informações do cliente que são mais práticas assim tipo quanto ele investe em marketing se ele já tem uma agência se ele já fez um trabalho se ele quer enfim o site se ele tem site se ele tem redes sociais ele tem que escrever tudo isso o que que a gente faz a gente manda esse briefing e é um briefing digital inclusive caras pálidas que estão aqui comigo se vocês quiserem eu disponibilizo os briefings da like eu tenho um material para isso porque eu já fiz vídeo no youtube falando de briefings tá se vocês colocarem no youtube briefings rejane toigo eu tô falando sobre todos os briefings que a gente tem aqui na like briefing de site briefing de conteúdo briefing de vídeo enfim e aí quem quiser quem tiver afim de receber os briefings da like que tem o briefing inicial vai me mandar um direct porque eu vou mandar o link do da 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 dessa landing page por direct e recebe no e-mail todos os nossos briefings e olha que legal você recebe os briefings para você preencher exatamente como o que o teu cliente receberia então pode copiar não importa copia lá os briefings pega os briefings e e copia e usa pelo amor de dadá usa uma ferramenta de fazer perguntas que o cara possa responder pelo celular vai mandar um briefings no word né que é horrível de responder então tem tem o o type form tem o google form que é o que a gente usa tem pode usar o formulário de de landing page também se você usa um auto responder mas faz uma coisa boa do cara responder tá então o cliente responder o briefing você agenda reunião ou depois que você agendou você diz eu vou te mandar um briefing porque aí quando eu chegar aí eu já eu já eu já te pesquisei eu já vi as tuas redes já vi o teu site eu já tenho alguma coisa mais para te dizer e vai na reunião para pesquisar para fazer um raio x desse cara esse é o objetivo a primeira reunião vai lá falar e nem apresentar como tá aliás vamos falar desse assunto como muita gente entra em contato também comigo no Instagram pode me passar o valor do teu combo ou então as pessoas entram em contato comigo quem é social media diz assim rejane quanto que vocês cobram pelo combo gente aqui não existe combo tá como é coisa do mcdonald aqui nós trabalhamos com conteúdo personalizado então assim a gente tem uma escala de 1 a 10 não mentira é de 1 a 5 para qualificar esse projeto por grau de complexidade porque tem alguns projetos que são mais complexos para nós e outros que são mais simples então eu jamais vou dizer olha eu cobro por três posts é 250 reais mas tu quiser é que eu gerencie o youtube um vídeo por semana tu me mandando vídeo a gente dita aqui é mais x por vídeo não não é assim que a coisa funciona a gente o nosso orçamento é personalizado e o tempo que a gente vai levar para fazer a rede social para pesquisar os textos para fazer o trabalho depende de cliente para cliente porque eu preciso mensurar qual é o tempo que a minha equipe vai vai levar às vezes a gente se engana tá porque às vezes a gente tem um cliente mais exigente que exige mais da gente que é mais carente então assim tudo depende mas a gente tem um grau de complexidade tá e aí e também tem um grau de necessidade das redes sociais tem gente por exemplo a gente tem um cliente que tem dois mil dois milhões de inscritos no youtube e ele chegou aqui ele já passou um período muito grande fazendo um vídeo por dia no youtube que que acontece a gente não pode chegar para ele com nosso ai tu precisa de um vídeo por semana não ele precisa de mais e a mesma coisa acontece com projetos é que a pessoa tinha tem utiliza mais o instagram menos o facebook é utiliza dá para cruzar enfim a gente precisa analisar o projeto para ver qual é a quantidade de conteúdo que a gente vai fazer qual é a dificuldade que a gente vai ter de produzir esse conteúdo se esse cara tem obra é muito mais fácil então se eu pegar um médico aqui que a gente atende médico que tem dez livros é muito mais fácil a gente entender a linha de raciocínio dele do que alguém que não tem nada né do que alguém que a gente vai ter que perguntar para ele entender vai levar um tempo para entender então tudo isso a gente avalia para passar um orçamento personalizado e a gente diz isso para ele quando a gente diz para o pessoal olha não não trabalhamos com combo nosso trabalho é personalizado segunda vez que a gente desmonta a pessoa porque ninguém quer ser combo ninguém quer comprar combo a pessoa pergunta o valor do como porque isso aí está no mercado mas ninguém quer gente as pessoas querem contratar uma agência que vai se dedicar para o conteúdo dela que vai fazer uma coisa personalizada então vocês têm que passar nesse atendimento essa ideia de que cada projeto é um projeto de que cada rede social é uma rede social e que não é uma vocês não são uma produtora de conteúdo em série porque isso por mais que a pessoa não identifique conscientemente que vocês estão dizendo isso ela ela existe uma percepção né nossa mas ah então o combo e como é que como é que vocês sabem que o conteúdo que vocês estão produzindo para mim não é é igual ao outro cliente de vocês quando a gente trata as coisas assim com personalização essa pergunta não vem então a gente precisa trabalhar com projetos que são personalizados e isso a gente convence a pessoa a gente explica para pessoa logo no início da conversa então na minha visão é um tiro no pé falar em combo tá e tem o mesmo preço para todos os clientes porque ou vocês vão estar perdendo dinheiro e vocês vão estar ou vocês vão estar fragilizando o negócio de vocês dando a ideia de que aqui é uma produção em escala não é assim que as coisas funcionam rede social são é um lugar de personalização de conteúdo e vocês são profissionais inclusive quem quem é meu aluno sabe muito bem disso né porque a gente trabalha lá o DNA do conteúdo a proposta única do conteúdo qual é quais que são os objetivos daquele projeto então não tem como um projeto fica igual ao outro se você trabalhar todas essas variáveis fizer essa estratégia todas essa de dentro de todas essas variáveis não vai ficar igual um conteúdo igual ao outro por mais que seja é clientes do mesmo nicho tá então seguinte gente tô travando a garganta ninguém veio aqui perguntar se eu queria água então seguinte é agora a gente vai entrar no ponto que é o seguinte fiz a primeira conversa identifiquei tudo e aí como é que eu saio dessa reunião sem dar o preço saindo dessa reunião sem dar o preço olhando nos olhos da pessoa e disse olha eu entendi tudo sobre a tua empresa eu anotei eu fiz um livro aqui agora eu vou estudar a tua empresa e eu vou ver qual o volume de personalização do teu trabalho eu vou estudar o que que é melhor para ti se atuar no facebook se é fazer vídeo se é usar o IGTV dez vezes por dia por semana se é fazer 40 stories eu preciso estudar para montar a tua estratégia e aí quando eu tiver vislumbrado a tua a tua estratégia o que que tu precisa eu vou te passar um orçamento é assim aí no outro dia tu pode mandar ou marcar uma reunião olha cheguei a conclusão que tu precisa dessa rede social dessa eu posso te ajudar aqui eu acho que tu precisa investir no youtube porque no youtube tu tem essa e essa oportunidade com ganhou cara entendeu ganhou a pessoa porque você mostrou para ela as oportunidades você mostrou que você está fazendo um trabalho personalizado e aí as chances de você fechar um contrato duradouro se você mostrar uma estratégia entendeu é muito maior agora presta atenção aqui na like o que que a gente faz a gente então faz essa conversa e manda um orçamento de fazer a estratégia mas eu não tô dizendo que todo mundo que tá começando precisa fazer isso talvez você tenha que mostrar para o cara na segunda reunião um pedaço daquilo que você pensou da estratégia mas aí você explica olha só que a gente precisa de uma estratégia de conteúdo a gente precisa pensar quais são as suas linhas editoriais tudo que eu ensino lá no curso a gente precisa fazer o teu mapa de conteúdo então se tu fechar com a gente no primeiro mês é o que a gente vai fazer a gente vai definir tudo isso e vai te mostrar para ver se tu concorda então se você concordar com as linhas editoriais com os temas que a gente abordou com a frequência desses nossos temas se tu concordar com a nossa a proposta de linguagem que a gente fez para ti se tu concordar com a proposta de linguagem visual que a gente projetou para o teu negócio para teu projeto digital aí a gente começa a trabalhar porque senão não tem como começar a fazer post assim do nada e aí vê se tu gosta eu te apresento um plano e dentro desse plano você opina você diz não esse assunto não pode falar esse assunto sim eu falo assim então no primeiro mês você vai fazer o projeto digital e você tem que apresentar esse projeto de uma forma linda você tem que ter ferramentas de apresentação de um projeto digital quem é meu aluno sabe que lá no curso a gente eu tenho uma ferramenta que eu forneço para os alunos chamada mapa de conteúdo então a partir desse mapa de conteúdo que tem tudo que você vai fazer inclusive calendário de conteúdo para seis meses você vai apresentar isso para o cliente e ele vai fechar os seis meses com você porque ele vai sentir segurança no que você vai fazer então você precisa projetar e você precisa começar começar a fazer agora presta atenção se você projetar entregar para ele antes dele te pagar pode ser que ele não te pague porque ele vai pegar esse projeto e vai fazer com alguém que tem um orçamento mais barato e sabe porque que eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso cara pálida e já tive que ver as minhas ideias as minhas sugestões de ideias circulando por aí por uma agência pangaré então seguinte não faça isso não apresente as suas ideias não estude o seu trabalho sem combinar que você vai cobrar por isso e se você fizer porque você acha que o cliente vale muito a pena você tá correndo risco disso que eu falei então não vem reclamar e não vem maldizer o cliente porque a culpa é sua tá cobra adiantado então agora a gente vai falar da inadimplência do preço cobra adiantado então você explica para o cliente é assim eu vou fazer uma estratégia para você durante o primeiro mês eu vou te apresentar a estratégia nós vamos fazer várias reuniões você vai acompanhar tudo que está acontecendo e custa tanto a execução eu vou começar no segundo mês e aí no segundo mês a gente vai começar a postar então você vai começar a ver nas suas redes sociais aquilo que a gente projetou e aí ao longo de seis meses você vai ver isso aqui ó porque a gente vai fazer isso aqui e aí você apresenta a estratégia e o nosso pagamento antecipado então assim no dia que você pagar a estratégia a gente começa a estudar o teu projeto e a gente fecha o contrato e depois a gente começa a produção porque se você produzir conteúdo antecipado e essa semana mesmo veio alguém aqui no instagram e disse rê que que eu faço produzir que eu produzir que eu produzir para dois meses e o cliente me tirou das páginas e me tirou do agendador aí eu disse pois é né se ele não te pagou você não tem que entregar porque conteúdo não volta atrás então se você ficou se ele ficar inadimplente sumi você fica sem a grana e você trabalhou então contrato de prestação de serviço é pago adiantado só não é pago adiantado pessoa que é CLT justamente porque a CLT o contrato de trabalho prevê que a pessoa vai trabalhar e ela vai receber no final só que ela tem a garantia desse contrato ela tem uma lei né então se você fizer um contrato com a pessoa que você vai trabalhar antes e receber depois você vai ter que executar esse contrato e não vai ser na justiça trabalhista vai ser na justiça comum nas pequenas causas e eu recomendo que você não passe por isso então assim trabalha com quem entende que o seu trabalho vai ser produzido na medida que você recebe se você tiver colaboradores você vai pagar os colaboradores então você não pode ter despesa antes da pessoa pagar então contrato de serviço é entrou pagou e aí produziu essa é minha recomendação agora quer fazer diferente acha que tá começando saiba dos riscos certo então esse isso era era é um assunto bem importante que eu queria conversar com vocês aqui a gente vende estratégia então pessoa chega a estratégia tanto e o gerenciamento se a gente for fazer o gerenciamento para o teu projeto ele vai girar em torno de tanto e tanto mas a gente só vai saber depois da estratégia só que a gente chegou no ponto que a gente pode fazer isso tá mas quem tá começando pode sim apresentar a dizer que no primeiro mês de trabalho nos primeiros 15 dias sei lá e você escolhe é fazer estratégia porque o que vai garantir a tranquilidade do cliente e a longevidade dele e que ele não fique inseguro e daí acaba levando essa insegurança para cima de vocês é justamente você apresentar essa estratégia você mostrar para ele tudo que você vai fazer antes de você fazer tá então isso é muito importante combinou com o cliente que é um post por dia um post por dia né isso eu não preciso dizer combinou com o cliente que é um vídeo por semana que vocês vão editar é tem que ser isso naquele dia então assim tudo que vocês combinarem tem que rolar né isso não é básico isso eu não preciso dizer para vocês bom tudo isso que já falamos deixa eu ver o que que eu anotei aqui o briefing eletrônico já falei essa parte eu já falei o pagamento sempre adiantado ah gente isso é muito legal olha só quem trabalha como social media autônomo o legal é trabalhar com boleto tá então assim pagamento adiantado e com boleto fica muito mais profissional se você é MEI ou mesmo que você seja que você tem uma empresa pequena ou você é MEI eu aconselho que você seja um MEI né mesmo para poder tirar mandar ali um recibo poder mandar uma nota fiscal faz uma conta no banco inter não não sou patrocinada mas faz uma conta no banco inter que é de graça você pode emitir um boleto entendeu fica muito mais profissional o cara pega aquele boleto ele sabe que naquele dia ele tem que pagar então trabalhem assim dessa forma e o banco inter ele permite fazer boleto em nome de pessoa física então mesmo que você seja MEI mas você não tem conta bancária do MEI e você não quer pagar taxa de banco eu acho desnecessário mesmo faz uma conta no banco inter o banco inter vai dar para vocês essa oportunidade de vocês fazerem boleto aqui na like as pessoas que trabalham como externos a galera que é externa que não é CLT a gente faz todo mundo fazer o boleto então assim manda o que que fez durante o mês para a gente conferir e manda o boleto então a gente só trabalha com boleto isso é muito profissional é muito melhor do que ficar fazendo depósito então esse é o meu conselho minha dica de hoje banco inter pessoa física emite boleto então é barbada e é de graça não custa um centavo se o cliente não pagar e vocês tiverem que mandar outro é de graça não custa um centavo pode ficar mandando boleto o mês inteiro todo dia que não custa nada então vale a pena bom que mais que eu coloquei aqui ah faça um contrato por favor faça um contrato então tudo isso que eu falei tem um modelo de contrato eu não tenho ainda eu não não disponibilizo modelo de contrato para geral mas é eu estou pensando agora olha 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 aí o o que que eu vou contar para vocês novidade eu estou pensando em fazer um curso para ajudar social media a vender o serviço reter os clientes e resolver os problemas de social media ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso ainda estou vendo como é que a gente vai acompanhar nós vamos ter inclusive um site mas isso é para é para já para quem é aluno nós vamos ter no site da like uma uma área onde a gente vai indicar o social media que fizeram criadores de conteúdo e que a gente analisou o portfólio tá porque muita gente vem perguntar vem aqui na like perguntar para a gente quem é que a gente indica para fazer o gerenciamento de redes sociais e hoje a gente não faz mais isso isoladamente né a gente já fez por muito tempo mas hoje a gente não faz a gente faz só dos parceiros que a gente vai lançar um produto digital mas eu quero fazer isso para os nossos alunos então a gente entende que os nossos alunos que fizeram o criador de conteúdo e que são social media que quiserem seu nome divulgado no site da like social media que indicamos a gente vai fazer isso vai estar separado por região vai ficar bem legal vai poder botar link vai poder botar link de portfólio então a gente está desenvolvendo ah lindo nosso poderoso desenvolvedor está desenvolvendo essa página e aí a gente vai fazer esse material esse vai fazer isso para os alunos a gente só vai olhar o portfólio para ver que está legal e tal para ver que a gente pode indicar tá e também é isso que eu queria contar de novidade para vocês a gente está pensando em desenvolver um material mais para se aproximar mais do social media tá então ensinar a vender ajudar a fazer ver quais são os melhores sites qual é o melhor jeito de se posicionar então tudo isso que eu estou falando aqui a gente vai fazer e aí a gente pensa até em disponibilizar para os alunos os nossos contratos mas hoje eu não posso jogar ainda os meus contratos na rede tem que ter uma proximidade maior como eu fiz com os briefings né como eu vou fazer com os briefings porque contrato é uma coisa mais séria né então a gente vai disponibilizar modelos de contratos mas gente qualquer contrato mesmo que seja numa folha de pão é muito importante que vocês façam tá então faz um contratinho mesmo que não tenha modelo coloca lá as cláusulas de vocês se tiver um amigo divulgado estiver melhor pede para dar uma olhada mas coloca tudo que vocês combinaram com a pessoa e procurem fazer um contrato de no mínimo seis meses porque um mês de gerenciamento de rede não dá resultado nenhum e o social media tem que trazer resultado tá então a gente precisa fazer esse contrato dá para assinar no iPhone dá para assinar no Android não precisa ser em cartório entendeu a gente aqui não usa o contrato em cartório e tem validade jurídica tem até um contrato de boca tem validade jurídica se eu disser que eu combinei uma coisa mesmo que não esteja escrito e eu consegui provar que eu combinei isso é o que vale o que eu combinei agora se você tem por escrito a pessoa assinou mesmo no iPhone e tem os e-mails ali que você trocou com a pessoa isso também na hora de você executar né na hora de você porque você não recebeu um pagamento você tem valor sim tá então é precisa fazer um contrato e aí procurem levar o contrato de seis meses a um ano né negociem o valor talvez talvez se você se fizer por um ano vocês conseguem reduzir mas atenção olha só rescisão contratual é legal vocês colocarem que a pessoa tem que avisar a empresa tem que avisar 30 dias antes né ou se ela rescindir antes de terminar o contrato o que que vai acontecer vai ter que te pagar dois meses e tal então isso é bem importante porque você às vezes deixa de pegar um cliente e aí o cliente vai para outro social media vai para outra agência e aí você né perdeu ali porque a pessoa se embananou teve que cancelar e tal então isso é bem importante faça um contrato retenção de cliente gente olha só é o social media tem que trazer resultado já falei para vocês então assim como é que a gente sabe se a gente está trazendo resultado para o cliente bom primeira coisa a gente tem que saber o que é resultado para o cliente então se o cliente é médico ele quer paciente no consultório ele vai ter que ver os pacientes entrando para ver que o produto o produto que vocês estão vendendo para ele está funcionando se ele quer vender no e-commerce ele tem que aumentar a venda no e-commerce depois de contratar vocês se ele quiser vender consultoria online ele vai ter para pagar vocês ele vai ter que estar tendo mais clientes isso é básico então você precisa combinar com ele quais são os objetivos do projeto como é que ele vai monetizar isso de que forma que vocês vão medir então o objetivo é ter aumentar x pacientes no consultório ele poder aumentar a procura por clientes por pacientes particulares por consulta de jurídica enfim né então vocês tem que misturar isso também se faz na estratégia quando vocês apresentarem para a pessoa que o objetivo dele é esse e a gente vai fazer isso a gente vai fazer aquilo então no terceiro mês a gente já tem que estar atingindo essa meta isso vai ser isso vai ser muito importante para a retenção e até para o fechamento tá agora eu tenho uma coisa para contar para vocês que é um grande segredo tá se vocês forem bala se vocês estiverem produzindo um conteúdo lindo do qual a empresa se orgulhe e do qual o cliente se orgulhe perante a comunidade dele e mesmo que vocês tenham sido muito ousados na meta ou que vocês tenham colocado uma meta que é difícil mensurar porque paciente é uma coisa difícil mensurar às vezes o cara ganha paciente e ele mesmo não sabe que veio dali né que veio das redes sociais se vocês estiverem produzindo um conteúdo do qual o cara se orgulhe ele não larga vocês então isso eu estou esganiçada de falar a gente atende aqui na like gente que vem de outras agências e essas pessoas querem deixar as agências porque não estão gostando do conteúdo e quando a gente pergunta tá dando resultado olha eu acho que até a gente aumentou um pouco o atendimento mas assim aquilo que ele escreve eu não quero aquelas imagens eu não quero entendeu então assim o conteúdo ele faz parte do posicionamento ele faz parte da identidade do negócio e se a empresa estiver satisfeita com aquilo que ela estiver enxergando desse posicionamento mesmo que ela não esteja vendo todo o resultado que vocês poderiam ou mesmo que ela esteja com uma esteja um pouco descontente ela gostaria que tivesse mais resultado se ela estiver vendo esse posicionamento ela vai tentar buscar os resultados junto contigo agora se você não estiver entregando esse conteúdo do qual a empresa valorize que está sendo uau muito melhor do que se ela estivesse fazendo ou a pessoa nossa como a gente já recebeu mensagem aqui dos nossos clientes nossa como eu estou escrevendo bem não estou impressionado como eu escrevo bem agora entendeu se você não fizer melhor do que a pessoa faria ou se você não der ideias mais geniais do que a pessoa ou se a pessoa não se impressionar com as imagens que você é capaz de produzir e com o engajamento que você é capaz de produzir se ninguém elogiar para essa empresa o conteúdo deles se ninguém elogiar para esta pessoa o conteúdo deles se os colegas dessa pessoa não ficarem impressionados e elogiar para ele aí você tem você corre o risco de ser trocado por outro social media porque isso é bem importante sim na relação do social media com a empresa na relação do social media com o especialista a qualidade é muito importante e aí vocês ajustarem ali os objetivos e os resultados é só uma questão de ajuste tá de vocês talvez fazerem alguma outra outra técnica vocês colocarem alguma coisa mais no conteúdo vocês utilizarem uma landing page vocês fazerem um e-book vocês fazerem a pessoa entrar em contato com o consultório por outras vias às vezes só um detalhe mas se o conteúdo estiver lindaço vocês vão ter uma maior chance de satisfação então isso eu precisava dizer para vocês tá bom vamos falar agora de um outro assunto como é que a gente faz crescer uma equipe então vou contar como é que eu fiz crescer a equipe que chegou uma hora que eu atendia sei lá eu não sei não lembro direito mas eu acho que eu atendia 12 clientes só eu eu fazia imagem veja veja que as coisas mudaram né naquele tempo eu conseguia fazer eu imagem conseguia fazer eu texto conseguia gerenciar as redes sociais sozinha mas isso hoje talvez não seja tão possível porque as coisas ficaram muito mais complexas né não tinha nem não tinha vídeo no facebook gente quando eu trabalhava não existia vídeo era só foto tá facebook passou a aceitar vídeo num determinado momento o instagram então bem depois o instagram nem tinha nem gerenciava instagram nem tinha só facebook então assim hoje as coisas ficaram mais complexas tá então talvez seja interessante se você é um ótimo redator se você é um social media pespicaz se você sabe ver fazer estratégia já começa a trabalhar junto com o designer já pega alguém ali pra dividir o projeto contigo e pega mais projetos e já passa né a parte do design pra alguém fazer né pra alguém que entenda e aí como é que a gente faz isso bom a gente precisa de uma estratégia então isso a estratégia é básica né é básica lá pra vender pro cliente e é básica pra fazer a equipe crescer então se eu tenho uma estratégia como a gente tem aqui que eu tenho olha bem aqui na like a gente tem num projeto tá um projeto de conteúdo vou falar só de conteúdo eu tenho a designer que faz as imagens a redatora de blog a redatora de redes sociais a redatora de ebook a designer que faz os ebooks que às vezes não é a mesma da rede social a redatora de e-mail a quem faz o schedule que é a minha gestora de conteúdo então ela faz todos os schedules de acordo com a estratégia a gente tem uma pessoa pra fazer o SEO de blog e o SEO de YouTube aí fora os editores né aí tem os editores que editam os vídeos que o cliente manda cara é uma porrada desculpa de gente trabalhando em cima de um projeto como é que a gente se entende todo mundo trabalha aqui dentro não gente a like parece uma agência grande até tem um monte de gente pendurada mas CLT mesmo não tem 10 pessoas tá então trabalhando aqui dentro até a gente tá com vagas abertas viu gente a gente tá a gente precisa de equipe interna porque tá exaustivo é os externos tem coisa que virou urgente então a gente precisa resolver aqui na hora mas como é que a gente até agora gerenciou todos esses projetos e eu não tô falando de venda de infoprodutos porque isso é outra célula que dá like eu tô falando só da produção de conteúdo como é que a gente gerenciou tudo isso porque existe uma estratégia então assim se não tiver uma estratégia todas as pessoas entenderem qual que é a parte delas dentro dessa estratégia e elas não funcionarem autonomamente é impossível tá então assim só funciona porque a gente tem uma estratégia a gente usa o asana e a gente trabalha numa metodologia que eu e a Ayla estudamos há uns anos atrás e a gente implantou de algumas formas adaptado né pro nosso trabalho que é o scrum que ninguém precisa conferir e a pessoa tem que pedir ajuda se ela precisa de ajuda então a gente incorporou isso tem coisas que dão errado óbvio vai ter sempre coisas que dão errado o processo é perfeito nenhum processo é perfeito as pessoas gerem o processo e não o processo manda nas pessoas então a gente capacita pessoas para serem autônomas e para trabalharem dentro das suas habilidades nessa espinha de peixe que é o projeto digital do cliente e cada um sabe o que tem que fazer tá se não houver essa estratégia muito bem definida e se não houver o mapa de conteúdo que é o que eu falei para vocês até agora não tem como trabalhar então assim o criadores de conteúdo e tudo que eu ensino lá dentro é o que a gente teve que criar para crescer tá então assim a gente criou um método onde várias pessoas conseguem acessar esse mapa e conseguem ir lá e colocar a sua a sua contribuição ali e o negócio sair do jeito que tem que sair ah preciso começar com gestor de conteúdo com editor não você pode ser todas as peças entendeu mas se você for sozinho hoje e tiver dois projetos e você souber e você souber fazer uma estratégia e fazer um mapa o que que vai acontecer com você quando você descobrir eu não quero mais ser redator como aconteceu comigo agora preciso sair da redação preciso cuidar da estratégia do meu negócio mas eu sabia como colocar um redator no meu lugar porque a redação é a minha área né é o que eu acho mas assim como é que eu vou colocar um designer se eu sou designer como é que eu vou colocar um designer aqui eu vou ensinar para ele mas eu vou explicar que existe uma um desenho da estratégia e ele tem que cumprir a parte dele dentro do desenho da estratégia então assim mesmo que você seja sozinho se você tiver uma estratégia você vai saber qual é o ponto que você vai poder deixar de fazer e colocar uma outra peça no seu lugar para que você possa voltar a sua atenção para crescer o seu negócio de outra forma e às vezes gente é mais inteligente você reunir ali um grupinho de amigos que cada um faz uma coisa e vender 4, 5, 10, 12 projetos não é que você tem uma agência você tem uma equipe ali que você remunera de acordo com os projetos que é o que a gente faz aqui então quem trabalha nos projetos olha a designer ela desse projeto aqui ela ganha tanto que a gente vendeu assim então esse é o valor que ela ganha para fazer x imagens com essa complexidade então a pessoa sabe que todo mês ela vai ganhar daquele projeto aquela parte a gente trabalha mais ou menos desta forma tá até quem é CLT também tem uma participação nos projetos porque eu gosto né que as pessoas se envolvam porque é do interesse delas então essa é a minha filosofia de trabalho deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui equipe interna tá profissionais necessários já falei então tudo que a gente precisa para gerenciar de youtube facebook e instagram então a gente tem um gestor de conteúdo né que participa desde a estratégia na verdade da estratégia todo mundo meio que participa a gente tem editor de vídeo a gente tem profissionais de designer profissionais de posicionamento a gente tem redatores então tudo isso envolvido às vezes tem um que é envolvido em todos os projetos às vezes tem um que é envolvido em só em alguns então depende depende da complexidade como eu falei para vocês e aí e aí e aí e aí e aí